Olá, estou aqui para te ajudar a fazer a melhor compra. Esta micro escuta espiã é perfeita para você que deseja fazer filmagens, tirar fotos e gravar áudio para saber o que está acontecendo em algum lugar, como na sua casa, empresa ou loja, sem que as pessoas saibam que estão sendo monitoradas. Porque o seu tamanho é muito pequeno, com apenas 4 cm de altura por 2 cm de largura, ele é muito fácil de ser escondido, deste modo não levanta suspeita. Compatível com todas as operadoras, você pode ligar para a escuta e ela irá transmitir ao vivo como uma ligação normal todos os sons que estão acontecendo no ambiente. Ativando o modo de detecção de voz, a escuta espiã irá gravar apenas quando detectar sons no ambiente, economizando bateria e memória. Muito legal, hein? Possui ótima qualidade de filmagem com áudio, a uma resolução de 320x240 pixels, no formato AVI. Grava áudio no formato WAV, a 128kbps. Ah, e ainda tira fotos com ótima qualidade, a uma resolução de 640x480 pixels, no formato JPG. E aí, gostou? Espero ter ajudado. Então, boa compra! E aí, gostou?